E sem você não sei me ver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Na segunda gelada A conta já tá fechada Bebê não cura a revolta Dá dor de cabeça e não te traz de volta Mas tô ouvindo de longe Cada vez mais perto Na maior altura Esse som eu conheço Dois falantes de 15 E o pendrive da tortura Ah não Chegou o carro dos modão Meu ré jogou na calçada A noite vai ser longa É mais três caixas na conta Ah não Chegou o carro dos modão É a terceira vez que esse carro Acaba com meu mundo só essa semana O grave bate e o coração apanha A segunda gelada A conta já tá fechada Bebê não cura a revolta Dá dor de cabeça e não te traz de volta Mas tô ouvindo de longe De cada vez mais perto De cada vez mais perto Na maior altura Esse som eu conheço Dois falantes de 15 E o pendrive da tortura Ah não Ah não Chegou o carro dos modão Meu ré jogou na calçada A noite vai ser longa É mais três caixas na conta Ah não Chegou o carro dos modão É a terceira vez que esse carro Acaba com meu mundo só essa semana Ah não Chegou o carro dos modão Meu ré jogou na calçada A noite vai ser longa É mais três caixas na conta Ah não Chegou o carro dos modão É a terceira vez que esse carro Acaba com meu mundo só essa semana O grave bate o coração apanha O grave bate o coração apanha A chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Vinga, boada, fogo e fogo Eu apago na cama Mulher que fica comigo Sampajona Vinga, boada, fogo e fogo Eu apago na cama Mulher que fica comigo Se apaixona Vinga, boada, fogo e fogo Eu apago